Imagine estar em um dia normal de trabalho quando um desconhecido lhe conta que está tentando se matar. O que você faria? Estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E hoje aqui no Aratuom vamos contar a história de Germano, um motorista de aplicativo que também faz às vezes de psicólogo. Em uma corrida aparentemente normal, a passageira lhe confessou que tentava tirar a própria vida e que o destino final seria realmente o destino final para ela. Mas veja o que ele fez na nossa entrevista. E aí a gente recebeu o print da sua avaliação e a gente ficou super feliz porque agora a gente está no Setembro Amarelo. Me conte como foi, você percebeu que a passageira estava triste? A gente que trabalha com aplicativo, transporte de pessoas, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. E aí a partir do momento que a gente aceita um chamado, a gente termina meio que observando o comportamento do passageiro dentro do veículo, às vezes por segurança e às vezes até mesmo para puxar um papo, puxar um assunto, para que não fique uma viagem chata, uma viagem incômoda. E aí quando ela me chamou, eu aceitei de imediato e fui buscá-la. Ao chegar, eu senti nela algo diferente. Às vezes eu olhei para trás e senti nela algo diferente. Eu me senti diferente. Foi aí que eu abordei se ela estava bem, se ela precisava de alguma coisa, que eu pudesse ajudá-la em algo. E ela falou que não queria falar nada. E aí eu olhei para ela e falei assim, poxa, eu fiquei muito preocupado com você. Algo em mim me chamou a atenção, em mim mesmo, falei para ela, que eu não podia parar ali naquele ponto. Se você quiser desabafar, eu vou levar o carro lentamente e você fala algo para mim, para que se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Foi aí que ela disse que ela estava indo para tirar a vida dela. Na hora que ela disse isso, eu fiquei inerte. Comecei a falar algumas coisas para ela sobre a minha vida. Eu falei para ela que eu era um cara muito feliz, independente de qualquer resultado. Eu não crio expectativa. E eu comecei a falar algumas coisas para ela da importância do presente, da vida que Deus deu para a gente. E disse para ela que eu não iria deixar ela no ponto e sim levaria ela até uma praia. E era meu escritório. Eu falei para ela. Aí eu fui na praia, estava chovendo. Eu falei para ela, se você quiser ficar dentro do carro 2, 3 minutos, eu te deixo dentro do carro e saio. Deixei ela no carro e saí na chuva. E quando eu retornei para o carro, ela falou, me leve para casa. Aí eu fiquei muito feliz quando ela disse, me leve para casa, entendeu? E eu não podia dar um abraço nela, não podia fazer nada por conta do... Porque nós temos que manter uma distância, né? Essa questão da pandemia. Mas a vontade que eu tive realmente foi lhe dar um abraço, agradecer a ela, por ela querer voltar para casa. E disse para ela, você tem meu número, qualquer coisa você me liga, ponto. Deixei ela em casa e saí muito feliz. Tanto é que depois que eu deixei ela em casa, eu fui direto para casa. Eu falei, ah, não... sabe? E aí algumas pessoas, depois falaram para mim, as clientes falaram para mim, olha, eu vim com o senhor para conhecer a pessoa que salvou a vida de alguém. Porque eu não sabia que ela tinha deixado o relato. Eu não sabia nem que ia dar essa repercussão toda. Foi uma surpresa. Está sendo uma surpresa para mim. Eu não sabia. Eu não tinha ideia disso. Eu não falei para ninguém, a não ser para minha esposa. Mas ela disse que ela tomava remédios para ansiedade, para depressão. O namorido tinha trocado ela para uma outra pessoa. E eu digo o seguinte, valorizar aquilo que tem e não o que não tem. Vamos valorizar mais aquilo que a gente tem. Vamos valorizar... Chegar em casa, estar mais presente com a esposa, com os filhos. Eu sempre estou ligando para minha mãe, para o meu pai, para a minha irmã, para os meus sobrinhos, perguntando como é que todos estão. Nós temos que amar a vida. Nós temos que estar dispostos a isso. A única forma da gente tentar mudar alguma coisa. Porque está tudo tão difícil, tudo tão complicado, seja em qualquer área da sua vida. Então eu tento passar isso para as pessoas. Falar da importância da vida, do presente que Deus dá. Que é a vida. É simples. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida. A vida.